Olá, como vai? Mais uma vez aqui estamos para a gravação do nosso programa Dicas Caseiras. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, rocambole de brigadeiro. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer, tá gente? Nós dividimos os ingredientes em duas partes aqui, olha. Aqui vão ser os ingredientes para a massa e aqui nós vamos fazer a calda, que vai servir de recheio e de cobertura. E aqui vai ser o chocolate granulado, que nós vamos colocar por cima, tá gente? Nós vamos fazer a massa do bolo parecida com a massa de pão de ló, porque para poder virar o rocambole, nós temos que fazer uma massa bem fina. Ela vai ao forno por 20 minutos apenas, tá? Então nós temos que ligar o forno agora, tá? Temperatura média, 180 graus, para ele ir aquecendo, para depois nós colocarmos a massa para fazer o nosso bolo, tá? Então nós vamos usar uma colher bem cheia de achocolatado, três colheres de farinha de trigo, três colheres de açúcar refinado, e uma pitada de ferimento, tá gente? Uma pitada é assim, olha. Vocês pegam o cabo de uma colher, olha. Esse que é uma pitada, olha. No cabo da colher você mede um pouquinho, tá? Então esse aqui é uma pitada de fermento em pó. Não pode colocar mais do que isso não, tá? Porque senão vai crescer muito e na hora que for virar o rocambole ele vai quebrar. Nós temos três ovos, tá? Nós vamos separar a clara e a gema, para bater separado, tá? Aqui nós temos uma colher de margarina ou manteiga, nós temos quatro colheres de achocolatado e meia caixa de leite condensado, de qualquer marca, tá gente? Desde que seja o leite condensado. Então nós vamos usar esse daqui para calda, esse para massa, esse daqui para colocar por cima, tá? Para fazermos a nossa massa, nós temos que fazer uma maneira diferente de fazer o bolo, que vai ficar uma massa bem fina, parecida com a de pão de ló. Então nós vamos separar a clara da gema, tá gente? Olha. Existem várias maneiras de separar a clara da gema, tá? Eu gosto de fazer assim, como eu acostumei, tá? Olha aqui, nós vamos jogar nessa peneira aqui a gema, ó. Gente, sabe por que nós colocamos aqui a gema separada aqui? Porque essa receita que nós vamos fazer é uma massa muito fina. Então tem muita gente quando faz essa massa, fala que não gosta, porque fica com cheiro de ovo. Para não ficar com cheiro de ovo, olha o que nós fazemos. Sabe o que faz ficar com cheiro de ovo na receita? Essa película que o ovo tem, que protege a gema. Se nós peneirarmos essa película, não fica com cheiro de ovo não, tá? Essa receita tem que fazer com muita paciência, muita delicadeza, porque é para virar o rocambole. Se fizer uma massa comum de bolo comum, ele não vira não, ele quebra na hora que for enrolar. Então, olha, nós não podemos pegar a colher assim, mas assar não. Se nós fizermos assim com a colher, a película vai sair aqui. Isso aqui, olha, a película que segura a gema. Olha aqui. Isso que faz ficar com cheiro de ovo. O cheiro da gema é aqui, olha. Então aqui ficou as três gemas peneiradas. Nós vamos colocar agora o açúcar, tá? Três colheres de açúcar. Uma coisa que eu quero falar para vocês, olha. Se vocês tiverem a batedeira, vocês colocam na batedeira agora e bate. Mas essa receita é do tempo da minha avó. E no tempo da minha avó não existia batedeira. E ela fazia essa receita muito bem. Então nós vamos fazer na mão, para vocês verem, que não tem necessidade dos aparelhos elétricos numa cozinha, que na mão mesmo você pode fazer as coisas e dar certo. Então nós vamos bater aqui, olha. Até aqui tem uma massa homogênea, olha. Vamos bater bastante mesmo, tá? E mais uma vez eu quero lembrar vocês que eu estou somente no YouTube, tá, gente? O único lugar que vocês podem me encontrar é só no YouTube. Meu tempo é muito corrido, eu não posso assumir mais compromissos. Então eu estou somente no YouTube. Tá vendo, gente? Batemos na mão, olha. Olha como ficou uma massa homogênea, olha. Olha aqui a consistência que ficou, tá vendo? Olha aqui, olha. Tem que ficar assim, olha. Por isso eu falo para vocês, não há necessidade de pagar aparelho elétrico para fazer as nossas receitas. Porque as nossas avós faziam essas receitas muito bem e naquele tempo era tudo feito na mão. Agora nós vamos reservar essas gemas batidas no açúcar. Olha aqui, as três claras. Nós vamos bater a mão também, olha. Mas não vamos bater tudo de uma vez só, não. Fica muito e não vai caber no prato, olha. Eu vou mostrar para vocês como bate a mão também, olha. Se você tiver a batedeira, você pode bater na batedeira as três claras de uma vez só. Mas aqui no nosso programa nós não usamos aparelho elétrico. Apenas o liquidificador que nós usamos nas nossas receitas. Porque o liquidificador é indispensável. A batedeira não é, tá? Olha aqui, olha. Você faz assim, olha. Pega um pouco de clara no prato, olha. E vai sempre mexer nesse movimento assim, olha. Circular, olha. Assim, olha. O garfo assim e batendo no fundo do prato, olha. Assim que bate claras em neve. Olha aqui, gente, como que tá rendendo, olha. Tá pegando consistência, olha. Mas ainda não tá no ponto ainda não, olha. Nós já demos esse modo de fazer em outras receitas. Mas eu gosto de explicar de novo, porque tem muitas pessoas que é a primeira vez que estão acessando, visitando o nosso canal. Olha que claras em neve bonita, gente, olha. Olha aqui, olha. Nós sabemos que ela tá no ponto quando fica assim, olha. Olha. Agora, gente, nós pegamos essa clara que nós batemos aqui, olha. E misturamos aqui, olha. Tá? Misturamos aqui. Deixa assim, não mexe não. Vamos agora bater essa daqui, olha. Do mesmo jeito que nós batemos aquela, vamos bater essa clara, olha. Olha aqui, gente, como que cresceu, olha. Agora jogamos aqui, olha. Agora tem que ter muito cuidado pra mexer, gente. Porque essa massa é parecida com a de pão de ló. Então nós não podemos simplesmente pegar e fazer assim, não, olha. Tem que mexer com delicadeza, tá? Agora, gente, nós vamos peneirar a farinha de trigo, três colheres, uma colher de achocolatado e uma pitada de fermento. Tá? Olha como é bom peneirar, gente, olha. Aí, olha. Olha a diferença, tá vendo? Vamos mexer bem para misturar assim, olha. A farinha de trigo, a achocolatada e o fermento, tá? Agora nós vamos colocar aqui, olha. O segredo, gente, pra essa massa é ficar bem fina. Nós não podemos fazer assim, não, olha. Nós temos que ir mexendo devagar, olha. Bem delicadamente, tá? Vamos mexendo até ficar uma massa homogênea. Depois nós vamos colocar na forma. Olha aqui, gente, que massa bonita que ficou, olha. Tá vendo? Delicadamente é que nós fomos mexendo nela, olha. Agora nós vamos pegar uma forma, uma forma pequena, porque a nossa receita é de rocambole pequeno. Se você quiser o rocambole maior, aí você dobra a receita, tá, gente? Pode dobrar sem susto, que dá certo do mesmo jeito. Então nós pegamos um pouco de manteiga, temperatura ambiente, e vamos untar a forma. Pode ser forma de vidro também, tá, gente? Olha aqui, gente, nós juntamos a forma e vamos colocar o papel manteiga aqui na forma. Sabe por que nós juntamos a forma mesmo colocando papel manteiga? É para o papel ficar preso na forma. Para na hora de desenformar, facilitar. Agora nós passamos, olha, de novo, por cima do papel manteiga, olha. Aqui nós estamos passando para não grudar o bolo na hora que nós formos desenformar. Essa massa de bolo é diferente das outras massas que nós fizemos, tá, gente? Agora nós vamos colocar aqui, olha. Vamos despejar a nossa massa. Devagar nós esparramamos assim, olha. Agora, gente, nós vamos levar ao forno por 20 minutos, tá? Forno médio, 180 graus. Em 20 minutos, não mais do que isso, tá? Gente, olha como está lindo o nosso bolo, olha. Nós vamos deixar esfriar, porque ele quente, assim, nós não podemos mexer nele, não, tá? Enquanto isso, nós vamos fazer a nossa calda de chocolate. Nós colocamos uma colher rasa de manteiga, meia caixa de leite condensado e agora quatro colheres de ar chocolatado. Sempre mexendo, tá, gente? Olha. Então, gente, nós vamos mexendo assim, olha. Mas não vamos deixar ponto de brigadeiro, não, tá? Quando tiver uma consistência boa, cremoso, aí nós tiramos. Já está no ponto bom já, olha, pra fazer a calda, olha. Tá? Então, apagamos o fogo. Agora, gente, nosso bolo desfriou um pouquinho, olha. Então, nós vamos tirá-lo, e colocar sobre esse só o papel manteiga, tá? Vamos tirar esse. Com cuidado, tá, gente? Pra não quebrar o bolo. Então, nós vamos colocar agora o recheio, que é a nossa calda de chocolate, tá? O recheio ainda quente, olha. Então, nós passamos o recheio, olha. Colocamos o recheio, tá? Acertamos as beiradas, assim, que estavam meio torto, olha. Pra ficar o retângulo certo, tá? Agora, nós vamos colocar assim, olha. Vamos enrolar, olha. Devagarzinho, olha, assim, olha. Tá? Fazendo pressão. Vamos enrolando assim, olha. Fazendo pressão. Essa massa é muito delicada, gente. É muito delicada, gente. Pra ela poder enrolar, tá? Aí, nós colocamos assim na travessa, olha. Agora, gente, nós vamos colocar a calda por cima, tá? Nós colocamos a mesma calda no recheio. Agora, vamos colocar por cima, olha. Agora, gente, nós vamos colocar granulado, olha. Então, gente, tá pronto o nosso rocambole de brigadeiro, tá? Agora, nós vamos parti-lo pra vocês verem como que ficou macio. Olha aqui, gente, fofinho, olha. A nossa massa, olha, que nós fizemos, olha. Muito macio. Então, gente, essa foi a nossa receita de hoje. Rocambole de brigadeiro. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Eu agradeço todo o carinho e o grande número de visualizações que estamos recebendo de todos vocês. E peço pra vocês acessarem somente o YouTube, tá, gente? E peço também pra vocês se inscreverem, porque a sua inscrição é o nosso joinha, tá? Agradeço demais todo o apoio, o incentivo e todo o carinho que eu tenho recebido de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.